A gente está de volta aqui com a Sônia Marques fazendo o relógio à frigideira, tá? Essa é a peça que a gente vai produzir. Aqui a gente está dando um exemplo todo em latinha, tá? Porque fica mais fácil e mais rápido da gente explicar para você que está em casa. Mas tudo que a gente está fazendo na latinha, a gente vai fazer na frigideira. E a gente parou nessa etapa de rasgar mesmo a figura que a gente quer, sem se preocupar muito com o contorno, né, Sônia? Exatamente. Por quê? Porque quando você rasga, você retira, ele fica até mais fininho para poder realmente depois sumir. Feito isso, a próxima etapa, a gente vai ter que colar esse guardanapo, tá? Na peça que você estiver trabalhando. Sim. Para isso, nós vamos utilizar a termolina leitosa, ok? Que é o produto assim mais adequado. É que nem eu te disse, tem outros tipos de produto, mas no caso hoje eu trouxe a termolina. Tá. Então, com a figura, você vai definir a área que você quer colar. Tá. Lembrando que o guardanapo, ele é muito fininho, então tem que ser feito de uma forma delicada, tá? Lembrando que a figura pode ultrapassar aí a borda, né? Pode, sem problema. Vou só virar aqui a frigideirinha para mostrar. Aqui ela colou, tá vendo? Ela recortou e colou também, só que, ó, ultrapassou aqui atrás, fica mais bonito. É para dar um detalhe, né? Então não se preocupar, aí o meu desenho não coube na frigideira, não é para caber. Exatamente. Tá? Se coube, tudo bem, não tem problema. Mas assim vai ficar mais bonito. Tá? Então aqui, olha, passamos a termolina, tá? Sem deixar excesso, Karina, porque não pode ter excesso. Aí a gente vem com o guardanapo, deixa eu por aqui, olha, com cuidadinho, que ele é muito fininho realmente, tá? Aí com um paninho, você vem e já... Fixa. Fixa. Tem gente que não gosta, que às vezes o guardanapo enruga um pouquinho, mas eu acho que tudo faz parte, tudo é arte, tudo é uma característica, né? Do trabalho, daquele momento, tá? Feito isso, faz de conta que a gente já colou em tudo, tá? Tá. Feito isso, você vai passar a termolina por cima. Aí já é uma quantidade mais generosa, tá? Você vai estar passando por cima, porque vai ir permeabilizar. Já vai dar outro aspecto. Isso, outra coisa, passa na peça toda. Tá. Tá, dá segmento por... Mesmo que não tenha desenho na outra parte. Isso, porque senão vai dar diferença. Ah, tá. Tá, passa na peça toda e aguarda a secagem. Uma de mão é o suficiente, não precisa mais do que isso, tá? Essa secagem demora quanto tempo? É rápido, uns 20 minutos. É, é coisa rápida, depende do dia, tá? Então eu já tenho aqui um passo já adiantadinho, ok? Aqui. Que ela já foi colada, tá vendo? Só que aqui o que a gente vai fazer? Pra não ficar só a figura ali colada, né? Não ficar aquela coisa assim, sem graça. E você vê que a termolina, ela dá transparência no guardanapo. Então você quase não percebe o guardanapo, né? Certo. Então ela nem parece uma colagem. A gente vai completar essa pintura, tá? Tá. Com alguns detalhezinhos. Hum, não tem problema, não sei pintar. Consegue. É, são detalhes, tá? Não precisa ser nada comprometido, assim, muito... Muito certinho. Muito certinho, né? Tá? Aqui eu tô usando o verde oliva, que é a tinta acrílica, tá? Com o pincel line, a gente vai fazer aqui um trabalho. Deixa eu pôr um pouquinho de água, porque na verdade... Tem um gelzinho pra matizar, tá? Tá. Mas eu não tá aqui, eu acho que eu acabei esquecendo, cara. É tanto material, às vezes, pra pegar que eu... Mas quem tá em casa pode usar água? Pode, pode, pode. Porque a tinta acrílica, ela é... Aceita. É, em água, tá? Mas hoje existe, tá? Um geomatizador que você pode tá usando... Tá bom. ...pra tá fazendo isso. Então eu comecei, olha, fiz alguns raminhos com o verde oliva e depois a gente vai fazer uma batidinha. Vou continuar aqui. Vamos ver se já diluiu o suficiente. O pincel liner, que ajuda você nesse trabalho. Você vem, ó, e vai puxando. Faz um galinho aqui, outro ali, puxa pra cá. Você vai completar. Você usou um pouquinho de branco também, umas folhinhas. É, a gente vai fazer depois a... Pra dar uma luzinha, né? Pra dar uma melhoradinha, tá? E você vem, ó, puxando os galhinhos, mas sem nada muito... Sem muito compromisso. Exatamente. Porque essa é a ideia, tá? De tá fazendo uma coisa que todo mundo consiga fazer. Eu não sou especialista em pintura, então a gente... Tudo a gente faz de tudo um pouco, mas a gente consegue, sim, dar um efeito... Um efeito diferente. Exatamente. Como a gente tá trabalhando aqui com laranja e as folhas, você pode ver que já lembrou o outono, né? Então vamos trabalhar com o marrom agora, tá? Pra gente tá fazendo aí umas batidinhas. Então um pouquinho só de marrom. Deixa eu colocar um pouquinho do ocre. A pessoa pode usar essa técnica numa outra peça de metal que ela possua, né? De alumínio. Qualquer peça, Fê. Dá pra fazer. Dá pra você tá criando alguma coisa. A gente tá mostrando o nosso regador, olha aí. Olha lá o regador. Esse é muito fofo, né? Eu gosto muito. Pode usar essa mesma técnica? Mesma coisa. Se eu quiser me arriscar numa peça maior? É a mesma coisa. Não tem nada, nada, nada de diferente, tá? É o mesmo processo. É que hoje a gente tá fazendo o relógio. Você pode fazer outras coisas que você tenha na sua casa. Pronto. Então eu coloquei o marrom, o branco e o ocre, tá? Tá. Então eu vou fazer as batidinhas. As batidinhas também é uma coisa assim, bem sem compromisso, tá? Deixa eu só dar uma hidratadinha aqui na água aqui mesmo. Pronto. Sem compromisso também. Tá? Você vai vir aqui. Vamos pegar um galinho. Esse galinho aqui, tá? Você vai fazer, ó. Vamos brincar. Fazer umas batidinhas, tá vendo? Uns cachinhos. Então você entra com a cor escura primeiro, ok? Depois, deixa eu dar uma batidinha aqui, céu. Você vai vir com o ocre, porque você vai dar uma luminosidade. Então você tem que começar iluminando, né? Ok? Aí você vai, ó. Vamos fazer de conta que a luz tá vindo lá de cima. Ok? Ok. E depois, um pouquinho de branco. Também nada muito. Você vem completando. Porque daí você passa a dar profundidade, né? Nesses cachinhos. Sônia, o nosso tempo tá acabando? Só pra quem tá em casa entender. O relógio, eu vou comprar as pecinhas. Tá aqui, ó. Eu trouxe aqui já adiantado pra você. Aham. Tá? Olha. Na própria loja de artesanato. Você compra, vem o kitzinho completo, tá? Vou fazer um furinho no meio. Um furinho com a furadeira, né? Você usa a broca número 8. Tá. E você monta o relógio. Posiciona, né? Os números. Usa um outro relógio como referência, tá? De preferência, né? Pra não fazer nada errado. Tá. E você monta. Aqui a montagem é super fácil. Não tem... Vai encaixar a pecinha. Vai encaixar. Aqui tá um pouquinho apertadinho, mas nada que a gente... Vamos lá. Dá tempo de montar, Ká? E super facinho, olha, não tem... Aqui, vamos pegar primeiro o menor, o ponteirinho menor. Você vai encaixar. O maior, aqui, encaixa. Aí você vem com o ponteirinho dos segundos. Que bonitinho. Encaixa, tá? Aqui, no caso, eu tinha que ter colocado... Desculpa. Na pressa, eu esqueci de colocar o acabamentozinho. Que vai essa pecinha embaixo e depois o parafusinho pra segurar. Essa peça vai primeiro, então. Vai primeiro. Antes de tudo. Antes de tudo. Depois. Essa e coloca os ponteiros. Depois os ponteiros. Exatamente. Essa aqui é pra dar... Essa aqui é onde? É pra colocar aqui atrás no acabamento. No acabamento. Exatamente, tá? E o número... Aí o maridão ajuda a montar o relógio, né? Por favor. O filho. Furar, né? Que já é mais pesado. O genro. Todo mundo. Aí todo mundo ajuda a montar a parte. Porque a arte, que é o mais complicado, você já fez e já aprendeu. Contato da Sônia vai ficar aí na sua tela também, tá? Se você ficou com alguma dúvida, entra em contato. E depois, o passo a passo no site mulher.com. Sônia, obrigada. Parabéns, viu? Bom fim de semana aí pra você. Foi um prazer, tá?